Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Rana. Eu sou a Carolina, eu faço parte da equipe de consultoria técnica e hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre análise de demanda química de oxigênio. Então, se vocês quiserem dar uma consideração ou fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade para mandar aqui para a gente, que ao final eu leio e a gente conversa mais sobre, tá? Então, quais serão os tópicos que nós vamos tratar hoje? Primeiro eu vou fazer para vocês uma breve apresentação sobre a Rana, para que vocês possam conhecer os instrumentos, as soluções, e aí depois a gente entra mais a fundo no nosso tema de hoje, né? Falando sobre o que é DBO, DQO, desculpa, e quais são as metodologias que nós temos aí disponíveis para conseguir fazer essa determinação, tá? Então, sobre a Rana. A Rana Instrumento é uma empresa italiana que foi fundada em 1978 e atualmente possui quatro fábricas, né? Nos Estados Unidos, que é onde fica a nossa matriz, na Romênia, Itália e Ilhas Maurício, sendo que mais de 95% da produção se concentra na Romênia, tá? E nós estamos presentes em mais de 40 países com escritórios, né? E aqui no Brasil, nós temos uma única unidade que fica aqui em São Paulo, em Barueli, é onde fica o nosso estoque, a parte administrativa, o departamento comercial e a nossa assistência técnica, né? Nós fornecemos todo o suporte necessário, tanto em questão de utilização, quanto de manutenção dos nossos instrumentos. e nós temos também aqui a área de treinamentos e o nosso laboratório de aplicações. Então, aqui, só para que vocês tenham uma ideia das famílias de instrumentos que a gente trabalha aqui na Rana, né? O foco é a instrumentação eletroanalítica, com equipamentos principalmente voltados para análise de água. Então, nós temos desde medidores de bolso, instrumentos de processos, né? Controladores, voltados para pH, ORP, condutividade, oxigênio dissolvido, né? Nós temos diversos modelos de fotômetros, colorímetros e titulação automática, nós trabalhamos também. E aí, a gente comercializa todos os reagentes e as soluções que são necessárias para conseguir utilizar, então, os nossos instrumentos, tá? Eu vou começar, então, sobre o assunto, né? Da DQO, mostrando para vocês essa imagem, né? A gente tem que pensar, então, no ciclo urbano da água, né? Então, nós temos lá os nossos corpos hídricos e aí as estações de tratamento de água retiram, né? Essa água e distribuem para a utilização, seja doméstica ou industrial. E aí, a água vai participar dos processos, enfim, né? Vai virar um efluente, né? Após o seu uso. E, para voltar para a natureza, as estações de tratamento de efluentes precisam, justamente, remover os poluentes e deixar essa água de acordo com as normas, né? Para poder fazer a devolução para o meio ambiente sem causar nenhum tipo de impacto, né? Então, a DQO é um parâmetro que é muito utilizado nas estações de tratamento de efluentes para verificar o quão eficiente está sendo esse processo, né? Então, ela é bastante analisada e, muitas vezes, até correlacionada com a DBO também, né? São dois parâmetros que estão relacionados ali a um consumo de oxigênio, né? E que sai dentro da avaliação da carga orgânica presente no nosso fluente, na nossa amostra, tá? Então, é um parâmetro muito importante para as estações de tratamento, tá? Mas o que exatamente é a DQO, né? Então, aqui eu trouxe para vocês até a definição que a CETESB nos fornece, né? Então, a quantidade de oxigênio necessária para a gente oxidar a matéria orgânica, né? Na nossa amostra, no nosso fluente utilizando um agente químico, tá? Enquanto na DPO a gente tem uma oxidação biológica, né? Feita por micro-organismos Aqui a gente está tratando de uma oxidação química, tá? O agente mais utilizado é o dicromato de potássio, tá? Então, é com base nele que os métodos acabam determinando a DQO e ela tem um resultado expresso em ppm de oxigênio, né? Porque a gente sabe que o dicromato tem o potencial de oxidar a matéria um molde dicromato aproximadamente 1,5 molde de oxigênio tem a mesma capacidade oxidativa Então, é levando isso em consideração que são feitas as curvas, né? De calibração, por exemplo para poder trazer o resultado em ppm de oxigênio, tá? Então, como eu falei e a água passa pela indústria e é principalmente por conta da atividade industrial dos despejos, né? Os efluentes industriais que nós temos a DQO, né? Porque nos efluentes domésticos existe muita carga orgânica biodegradável Então, os micro-organismos da DBO lá, por exemplo já conseguem fazer um tratamento legal Mas muitas vezes nós temos efluentes com uma carga química muito elevada e aí a DQO acaba se tornando aí um ponto de atenção, né? Só um tratamento biológico pode não ser eficiente para esses tipos de efluentes, tá? Então, esses dois parâmetros são importantes para o controle, né? Um não elimina o outro dependendo do tipo de efluente que a gente está trabalhando, né? Claro Mas muitas vezes, né? Pegando, por exemplo, aqui em São Paulo, né? A DQO não existe uma legislação específica, né? Não tem um valor Então, muitas vezes as pessoas acabam fazendo DBO para poder correlacionar de alguma forma, tá? E aí, então, agora que nós já sabemos, né? A importância desse parâmetro para que exatamente serve onde é utilizado, né? Onde é mais importante Aí a gente entra nas metodologias, então Quais são as formas que nós temos para fazer essa análise, tá? Esses métodos que eu vou comentar com vocês são os métodos previstos pelo Standard Methods, né? E pela norma ISO também, tá? Que basicamente englobam dois métodos principais que são o método titulométrico que muitas vezes é chamado de método macro ou com refluxo aberto, tá? E o método colorimétrico que é o método micro ou de refluxo fechado, tá? Independente de qual metodologia vai ser utilizada a parte do preparo de amostra a adição de reagentes é a mesma, tá? Então, a gente não vai conseguir eliminar etapas para fazer uma ou outra O preparo é o mesmo o que muda é a forma de detecção mesmo que a gente vai utilizar, tá? O método titulométrico como o próprio nome diz a gente vai realizar uma titulação ao final, né? E o método colorimétrico a gente usa um fotômetro para fazer a determinação com base na cor da nossa amostra, tá? Então, a gente vai ver com mais detalhes agora com um pouquinho mais de calma sobre esses dois métodos, tá? Quais são os reagentes que a gente precisa para fazer essa análise, né? O dicromato de potássio que, como eu comentei é o agente oxidante que a gente vai utilizar para conseguir determinar a DQO ele é fundamental para essa reação o ácido sulfúrico porque essa reação vocês vão ver no próximo slide tem que acontecer em meio ácido então a gente adiciona o ácido sulfúrico o sulfato de prata que vai atuar como um catalisador, né? Ou seja, para acelerar a reação, né? E o sulfato de mercúrio, né? A gente vai ver mais para frente que assim como todas as outras, né? Todos os outros métodos esse também tem interferentes, né? Interferentes importantes e um deles é o cloreto que pode ser bastante problemático, né? Então, muitas vezes principalmente tratando do método colorimétrico, né? Os reagentes que já são vendidos comercialmente prontos ele já tem esse sulfato de mercúrio que é já pensando em remover essa interferência dos cloretos, tá? Para caso tenha na amostra, tá? Então nos dois casos a amostra precisa ser digerida, né? Ou passar pelo refluxo como diz o nome, né? Das normas a 150 graus então é um aquecimento tá? Durante duas horas para que toda a oxidação ali da matéria orgânica possa acontecer e aí é seguindo essa reação então, né? Aqui nós temos em amarelo o íon dicromato que vem lá do dicromato de potássio e aí em meio ácido né? Como eu comentei e aí ele forma aqui o íon cromo 3 tá? Então essa é a reação principal ali né? Que acontece e ela é bastante relevante principalmente para o método colorimétrico né? Por quê? O íon dicromato ele é alaranjado e o íon cromo 3 aqui ele é verde então após a reação é dessa com essa variação né? De coloração que o método colorimétrico consegue detectar né? Por essa variação da cor conforme o cromo 3 vai sendo formado tá? Então a gente tem que ter o meio ácido e passar por esse aquecimento né? Por duas horas pra poder justamente acelerar a reação tá? Pra que toda a matéria ali consiga ser oxidada tá? E aí mais por exemplo ah eu vou fazer o método de titulação né? Como a gente vai conseguir fazer esse aquecimento? É aqui eu coloquei uma imagem pra vocês de um instrumento que é um digestor né? Pra DQO então aqui nesses nessa parte aqui de baixo onde a gente adiciona a nossa amostra né? E aí fica sob aquecimento e aqui nós temos condensadores né? Então é normal que ocorra a volatilização né? Ali da nossa mistura dos reagentes com a amostra porque nós estamos trabalhando com uma temperatura elevada né? Então ela vai volatilizando e aí nessa parte superior nós temos os condensadores que fazem ela condensar e retornar então esse é o refluxo que as normas prevêem tá? Só pra que vocês consigam entender então ele fica nesse processo por duas horas a 150 graus tá? E aí depois de fazer esse processo a gente pode seguir então por exemplo pra determinação via titulação né? Então a gente vai ter ali o dicromato de potássio em excesso na nossa amostra né? Porque a gente sabe o quanto a gente colocou oxidou toda a matéria disponível ali né? E sobrou um excesso então nós vamos titular esse excesso de dicromato o nosso titulante é o sulfato ferroso amoniacal tá? Então é uma que é feita após esse refluxo então né? Após esse tratamento aí da amostra né? Pra determinar de que óbvia titulação tá? E aí aqui eu até coloquei uma foto de um titulador potenciométrico né? Então é um instrumento que tem uma bureta que a gente carrega com o titulante e aí ele vai dosando até que ele determina o ponto final potenciometricamente né? E nos dá a curva de titulação já com o resultado direto tá? Então pra fazer a determinação dada que óbvia titulação seria dessa forma né? Utilizando esses aparatos que eu mostrei tá? Agora tratando um pouquinho do método colorimétrico né? Que é o segundo método então a gente tem que fazer a digestão das nossas amostras da mesma forma né? Aquele aqui né? O método colorimétrico ele normalmente vem separado né? A gente tem os kits de reagente já que são comercialmente encontrados e muitas vezes eles vêm com faixas de leitura separadas né? Uma é pra faixa baixa até 150 ppm por exemplo nós temos faixa média até 1500 e o faixa alta até 15.000 ppm tá? Então cada método tem a sua especificidade né? os instrumentos colorímetros né? Os fotômetros ele lêem as concentrações com base na cor da nossa amostra como eu já havia comentado com vocês né? Então os instrumentos de faixa baixa usam um LED em torno dos 400 nanômetros ali né? E ele mede o quanto de dicromato sobrou na nossa amostra após toda oxidação né? Porque então o dicromato que é assim amarelo ele vai sendo consumido porque ele tá ali fazendo oxidação né? Então ele tem uma curva invertida né? O método faixa baixa porque ele vai medindo o quanto sobrou de dicromato né? O quanto sobrou da parte amarela né? Digamos assim que é o dicromato já os outros métodos eles trabalham em comprimentos de ondas diferentes tá? A faixa média e a faixa alta trabalham com outro LED que fica em torno dos 600 nanômetros tá? Para medir o quanto de cromo 3 né? O verde nós estamos formando tá? Então são métodos diferentes né? E aí a gente vai utilizando de acordo com a faixa de leitura da nossa amostra tá? Aí aqui eu coloquei como um exemplo para que vocês consigam visualizar os instrumentos que a HANA fornece né? Para essa análise micro né? A colorimétrica e aí aqui nesse canto vocês conseguem observar cubetas de vidro que contêm os reagentes né? Então eles têm essa cor alaranjada ou amarelada por conta do dicromato né? Que eu comentei com vocês que apresenta essa coloração tá? E aí depois da análise se principalmente se a nossa amostra tem bastante daqui ó a coloração da cubeta muda e aí fica verde por conta da formação do cromo 3 tá? E aí é com essa diferença que o instrumento calcula pra gente a concentração da DQO tá? E aí como funciona né? Como eu comentei com vocês lá no primeiro slide aquele método de titulação tem o nome refluxo aberto né? Porque a gente tem que fazer aquela condensação né? Aquele refluxo existe também o método do refluxo fechado né? Que acaba sendo esse método vial que são com essas cubetas né? Por que? A gente precisa simplesmente adicionar nossa amostra aqui esses reagentes que já vêm prontos já tem todos aqueles reagentes adicionados que nós comentamos então tem o dicromato tem o ácido tem o sulfato de prata e de mercúrio né? Para catalisar e para remover as interferências né? Então ele já está totalmente pronto para a gente só adicionar nossa amostra e aí a gente já leva para aquecimento tá? Então essa primeira imagem é o nosso bloco de gestor tá? Então é só realmente adicionar a amostra nessa cubeta e trazer para cá e aí ao invés de ter que usar aquele refluxo de ter aquele aparato né? Com condensador e tudo mais aqui não é necessário porque o aquecimento vai ser feito nesse bloco de gestor dentro das cubetas de reagente já tá? Então ele ali pelas duas horas né? 150 graus e aí depois disso a gente vai aguardar esfriar né? Em temperatura ambiente para a gente poder levar para a leitura para o instrumento tá? E aí aqui eu coloquei até um detalhamento maior como eu comentei nós temos as diferentes faixas de leitura então dependendo da faixa o volume de amostra utilizado na análise é diferente né? Então para as faixas baixa e média a gente tem que adicionar 2 ml de amostra se a gente estiver trabalhando com a faixa alta aí já tem que adicionar somente 0.2 ml então quando a gente faz a colorimétrica o ponto crucial né? que é fundamental para que a gente tenha bons resultados é justamente o cuidado na hora de transferir esses volumes né? Principalmente na faixa alta como a gente está trabalhando com o volume menor qualquer gotinha mais ali que sair já vai interferir nos nossos resultados tá? Mas então no método colorimétrico funciona adiciona esses volumes de amostra nas nossas cubetas leva para digestão né? E aí a gente vai aguardar até que ele volte a esfriar né? Depois passar esse tempo e aí sim a gente vai conseguir levar essas cubetas para o fotômetro para ele concluir a leitura tá? Então como funciona? A gente precisa sempre fazer um zero né? Que é o nosso branco que é extremamente comum em todas as análises colorimétricas né? Não só para entender que é necessário fazer branco né? E aí nesse caso é uma cubeta de reagente também que passa pela divisão passa pelos mesmos processos tá? Mas que a gente faz com água de ionizar né? Para ser o nosso branco então a cada lote de reagentes que a gente adquire a gente faz um novo branco para poder fazer o zero das análises né? Então é só passar o zero depois a gente já coloca a nossa amostra para leitura e aí ele já vai nos trazer o resultado de TQO direto né? E aí aqui eu coloquei para vocês o nosso bloco de gestor ele tem como um acessório essa tampa de acrílico né? Que vocês estão conseguindo usar logo acima dele ele tem capacidade de fazer o aquecimento de 25 cubetas simultaneamente né? E aí a ideia dessa tampa é fazer mais a parte de segurança mesmo né? Para caso a gente está trabalhando em uma temperatura elevada né? Então é normal que a pressão interna das cubetas aumente né? Então é para trabalhar a segurança tá? E aí nós estamos a partir de agora com um modelo novo desse de gestor né? Que é esse que vocês estão visualizando agora ele já acompanha essa tampa o que antes era necessário adquirir separadamente né? Agora ele já vem com essa tampa tá? de nos permitir programar mais temperaturas tá? Então antes a gente só conseguia fazer 105 ou 150 graus nesse instrumento tá? São as temperaturas voltadas para as análises que a HANA vende os kits de reagentes né? Então a DQO para 150 graus e nitrogênio e fósforo total em temperaturas mais baixas por exemplo né? Então agora ele deixa a gente programar a temperatura até 170 graus tá? E colocando os tempos né? A gente programa também que aí a gente consegue automatizar toda essa parte da da leitura né? E esse modelo nós já recebemos aqui e já temos a pronta entrega tá? Então quem se interessar por esse novo modelo né? Que nos deixa programar mais temperaturas diferentes tá? E aí por que que isso é interessante né? Vem surgindo a gente tá sobre o método rápido de DQO né? Como eu comentei com vocês o método previsto pelas normas pelo standard pela ISO é dizem que a gente tem que fazer aquela digestão de duas horas a 150 graus né? mas existe também a possibilidade de fazer esse mesmo procedimento em uma temperatura maior que é os 170 graus e aí ela vai levar 15 minutos né? Já que a gente tá trabalhando em uma temperatura maior né? Então essa programação 170 graus por 15 minutos já vem também instalada nesse novo modelo de bloco de gestor que eu comentei com vocês mas aí a gente vai entrar naquela questão esse tipo de procedimento é necessário que cada laboratório né? Cada pessoa que decida optar por esse procedimento é necessário fazer a validação interna aí né? No laboratório de vocês como não é previsto pela norma né? No standard ele fala lá que se a gente observar que mesmo trabalhando em tempos menores o resultado obtido é o mesmo aí a gente pode diminuir o tempo né? Então é necessário fazer esses testes né? Para poder validar para que a gente não tenha a informação do método utilizado principalmente se a gente segue ISO 9001 né? As questões das normas de laboratório tá? Mas então eu estou passando essa informação para que vocês saibam que existe esse tipo de metodologia né? Para quem tiver interesse poder pesquisar mais a fundo eventualmente testar para poder validar tá? E aí esse método já vem então instalado no novo modelo do digestor além do antigo que também mantém tá? E aí então uma comparação né? Agora que a gente já viu os dois métodos então titulação ou esse via colorímetro né? Com o aquecimento dentro das cubetas né? como eu sei qual é melhor né? Qual eu devo optar por fazer né? Nós atendemos muitos clientes que trabalham em estações de tratamento que tem que fazer a análise de DQO né? E a grande trabalha com o método das metas já prontas né? Utilizando aquele kit que eu mostrei desculpa o fotômetro com o termorreator e os reagentes né? O método titulométrico ele é mais indicado quando a gente tem algum tipo de efluente ou amostra que tenha uma turbidez muito elevada e que a gente não consiga remover mesmo depois do aquecimento né? É bastante difícil a gente encontrar esse tipo porque a gente acaba diluindo a amostra né? No reagente a gente usa volumes pequenos ali adicionando no reagente e normalmente depois da digestão toda a turbidez já tá né? A gente consegue trabalhar né? Mas se for uma amostra diferenciada que a turbidez é muito elevada e a gente não consegue eliminar a gente precisa fazer via titulação então né? Porque a titulação ela não depende da coloração e da turbidez da amostra né? Enquanto para o fotômetro a turbidez é um interferente né? Ela vai dar um falso positivo ela vai aumentar o valor real da nossa amostra tá? Então existe essa limitação no método colorimétrico né? Mas que de forma geral o aquecimento consegue passar bem tá? E aí para o método titulométrico como a gente tem que preparar o titulante né? Que é aquela solução de sulfato ferroso amoniacal para poder fazer análise ela exige uma maior manipulação ali né? Dos regimes químicos e também padronização desse titulante né? Para deixar tudo bem ajustadinho com os cálculos e essa questão é eliminada quando a gente trabalha com o método da cubeta né? Onde a gente ali um volume fixo já de reagente já pronto onde só adicionar a amostra e aí a gente gera então consequentemente menos resíduos a gente não manipula nenhum tipo de químico perigoso né? E como ele fica fechado a gente não corre o risco de perder qualquer parte ali da nossa amostra tenha sido volatilizada por exemplo nesse momento da digestão né? Do nosso refluxo ali durante o aquecimento tá? Então eu trouxe aqui só algumas diferenças mesmo entre os métodos que são interessantes que a gente pense na hora de escolher um ou escolher outro né? Então do que a gente observa o método colorimétrico acaba sendo muito mais utilizado do que o titulométrico E aí sobre a parte de interferentes então né? Como eu comentei uma questão que chama muito a atenção que pode ser bastante problemática é o cloreto porque ele é comumente encontrado né? Principalmente dependendo do segmento da nossa indústria a gente pode ter um equivalente bastante carregado ali de cloreto e ele acaba participando ali da reação com o íon de cromato né? Até coloquei aqui a reação pra vocês ele vai ser oxidado ali junto e aí ele acaba nos fornecendo um erro positivo também tá? Acima da DQO real então por isso que os reagentes têm o sulfato de mercúrio né? Que ele acaba ali puxando o cloreto pra ele pra gente tentar eliminar a interferência né? Aí eu até coloquei aqui pra vocês terem noção também do quanto de cloreto os reagentes da rena conseguem anular a interferência tá? Então pros métodos de faixa baixa e faixa média a gente consegue trabalhar com até 2 mil ppm de cloreto na nossa amostra tá? E já no método de faixa alta até 20 mil ppm tá? Então se por exemplo eu tô trabalhando com algumas dessas faixas e eu sei que a minha amostra tem um coloreto superior a esse especificado né a gente tem duas opções primeiro ou tentar diluir a nossa amostra porque aí a gente acaba tem um cloreto né pra que ele entre nessa faixa aceitável pra que a gente consiga eliminar essa interferência tá? Ou a gente pode adicionar sulfato de mercuro ainda é pra remover também caso não seja possível fazer a diluição por exemplo tá? E aí nós temos a questão da turbidez da amostra né como eu comentei que elas precisam ser analisadas via processo de titulação né e nós temos alguns tipos de substâncias que acabam não sendo oxidadas de forma eficiente tá? Então como por exemplo hidrocarbonetos aromáticos e piridina né que até o standard traz essas informações e também alguns compostos nitrogenados tá? então trouxe aqui para vocês os principais tipos de interferência que a gente pode encontrar pra realizar essa data e aí aqui novamente os códigos que a gente trabalha e aí só para vocês conhecerem né ali na foto eu coloquei o bloco de gestor que é o modelo que nós trabalhamos né e os reagentes também é um para cada faixa né dependendo da da faixa de trabalho que a gente tiver tratando ali né da nossa amostra do nosso efluente mas o fotômetro nós temos mais de uma opção para conseguir trabalhar tá? Esse modelinho branco primeiro 97106 modelo novo também que nós vamos começar a trabalhar em breve tá? então ele é um fotômetro portátil que faz somente análise de DQO ele não vem métodos adicionais ele só vem com as curvas de DQO instaladas então a gente consegue fazer a faixa baixa média ou alta né mas ele é exclusivo para esse tipo de análise tá? Já esse fotômetro do meio que é o 83399 ele é um fotômetro multiparâmetro então ele já vem com mais de 80 metodologias de fábrica instaladas dentre elas a DQO tá? então a gente consegue fazer não só DQO como outras coisas caso seja necessário então esse tipo de instrumento vale mais a pena para quem precisa analisar diversos parâmetros na amostra né? E aí por fim nós temos o HI801 que é o nosso espectrofotômetro né? Ele trabalha somente na faixa do visível tá? A gente não tem espectrofotômetro UV e mais para DQO a gente tá na faixa do visível mesmo então ali tem os mesmos métodos do 83399 mas o íris nos deixa instalar novas curvas né? Então por exemplo se houver algum parâmetro que a HANA não fornece o kit de reagentes sendo na faixa do visível né? Estando ali nos comprimentos de onda dentro da especificação do instrumento a gente consegue inserir uma curva de calibração de um luário tá? Então a gente prepara padrões monta curva e consegue ler por exemplo tá? E além desses nós temos mais modelos né? inclusive o 83314 que foi até uma pergunta aqui da Patrícia né? Que é o pessoal do marketing acabou já respondendo mas a diferença entre o 83314 e o 83399 é a quantidade de métodos instalados tá? Então dessa família né? desses modelinhos azuis o 83399 é o mais completo tá? Então o 314 também faz DQO mas ele tem menos métodos instalados de outros parâmetros tá? E aí era isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje e agora eu vou verificar aqui com vocês as perguntas então a Patrícia perguntou o 83399 não permite instalar curva? Não Patrícia ele não permite tá? O nosso único instrumento da linha de fotometria que permite é o HI801 que é o íris tá? Então ele tem os mesmos métodos 83399 e aí a gente consegue adicionar até mais 100 curvas de usuário curvas diferentes tá? Mas o 83399 a gente faz análise somente utilizando os métodos já instalados da HANA mesmo as curvas da HANA tá? E aí nós temos também aqui a pergunta do Fábio sobre esses dois métodos situação e colorimétrico são métodos independentes um ou outro que ele não conseguiu ouvir bem e não ouviu a observação sobre o método de DQO rápido então vamos lá Fábio sim são métodos diferentes tá? Ou você faz um ou você faz outro tá? nos dois casos a gente tem que adicionar os mesmos reagentes fazer o aquecimento da mesma forma né? E aí uma vez que eu tenha isso preparado ou eu faço a titulação ou eu faço a leitura colorimétrica tá? Então são duas coisas separadas são duas possibilidades para esse tipo de análise tá? e aí como eu comentei o que a maioria das pessoas acaba fazendo que nós temos de demanda é muito muito maior a proporção das pessoas que fazem por cubetas o método colorimétrico né? Por justamente não ter que ficar adquirindo os reagentes à parte e manipulando né? Porque aqui a gente mexe produtos químicos bastante perigosos né? A gente tem mercúrio então acaba sendo bastante complicado tá? E sobre a questão do método de DQ rápida é interessante passar por validação interna né? No laboratório de quem for utilizar porque não é um procedimento previsto pelo standard por exemplo né? Se você tiver que seguir alguma norma específica não tá descrito lá 170 graus a 15 minutos os métodos prevêm duas horas a 150 graus tá? Então por isso que dependendo da necessidade das certificações do seu laboratório a gente precisa fazer esse tipo de controle pra garantir que esteja tudo ok dentro da necessidade de vocês tá? E aí o Vinícius perguntou geralmente quantos por cento de variação frente a um valor esperado nós podemos aceitar quando fazemos uma garantia da validade dos resultados por meio de carta controle quando se usa esses métodos então Vinícius nós temos nas descrições dos nossos métodos todos os dados da curva né valores de exatidão e tudo mais então eu vou te pedir por favor pra você me mandar um e-mail eu vou colocar aqui ó meu e-mail que aí eu consigo te passar esses dados certinho tá? aí eu te mando todas as especificações desses métodos que eu apresentei pra vocês tá? E bom pessoal a princípio foram essas dúvidas que nós tivemos eu deixo aqui o meu contato se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa depois ou fazer algum comentário tá? Podem ficar à vontade pra entrar em contato comigo tá bom eu agradeço a presença de todos e até a próxima tá bom Obrigado.